Aqui é o pastor Claudenê Garcia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você está angustiado, se você está passando por problemas difíceis, se você não sabe como resolver o seu problema, quero fazer uma oração especial. Eu disse uma oração especial para você, para que você venha ser totalmente abençoado no nome do Senhor Jesus. Não importa a doença, não importa os problemas, creia somente. Feche os seus olhos e leve o teu pensamento até Deus. Grande e eterno Deus, nesse instante, meu Pai, é que me coloco na tua presença, meu Pai. Eu venho pedir, meu Deus, que a tua bênção, meu Pai, venha sobre esta pessoa, que está angustiada, que está chorando, que está passando por trauma, que está passando por luta, meu Pai, que está passando por grandes problemas. Meu Deus, eu coloco essas pessoas na sua presença agora. Tira dor, tira angústia, tira o choro, tira o nervosismo, tira o trauma. Faça essa pessoa voltar a sorrir, meu Deus. Há quanto tempo que essa pessoa não sorri mais. A tristeza tem tomado conta do coração dela. Mas agora, pela autoridade que tu me concede, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que este mal saia agora, seja dissipado, seja destruído, e esta vida seja totalmente abençoada agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Problemas, meu Deus, de ordens espirituais. Saia agora desta vida. Trauma, angústia, depressão, desejo de suicídio. Eu reprendo este mal agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que tu possa abençoar a todos neste instante, meu Pai. E que a tua bênção venha sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, gente, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, faça com que este vídeo chegue mais longe. Se você deseja contribuir com a nossa obra, é só avisar lá no aviso, lá, nos comentários, que eu mando um número de telefone, ou melhor, eu mando o número de um Pix, para que vocês possam contribuir. Contribuir com a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Com a obra de Deus. Vamos lá.